Se você está procurando um celular com muita bateria, o Moto E4 Plus é, até o momento, o equipamento com maior capacidade, até os R$ 1.000. Só que a competição não está nada fácil nessa faixa de preço. Em um cenário como esse, será que o Moto E4 Plus é uma boa pedida? De frente, o equipamento traz o design característico da Motorola e que remete muito aos outros modelos da marca, até os mais caros, como o Moto Z2 Play e, é claro, o Moto G5 Plus. Na traseira, ocorre o mesmo. A câmera, em formato circular, fazendo cosplay de Minion, não deixa negar que esse é um celular Motorola. E a tampa, apesar de removível, tem o seu centro em alumínio e as pontas em plástico, justamente para passar o sinal. Só que, apesar do design dele ser bem legalzinho, o que você percebe logo de cara é o quão robusto ele é. São 9.6mm de espessura e 198g. Isso, somado com a tela de 5.5 polegadas, pode tornar o equipamento mais desconfortável para mãos pequenos. Eu mesmo, que prefiro telas de 5 polegadas, senti um pouco na hora de usar com uma mão só e quase derrubei algumas vezes, porque é sim um pouco escorregadio. Então, uma capinha seria legal, mas vai acabar acrescentando ainda mais espessura para o equipamento. Tudo isso, no entanto, é por um bom motivo. Ele conta com uma bateria de 5.000 mAh. Isso quer dizer que, no meu caso, que faço uso médio, com Wi-Fi ligado o dia todo e 4G por umas 3 horas, o equipamento chegou até o final do segundo dia sem problemas, com a média de 15% de bateria. 30 minutos de streaming pelo YouTube, com tela no brilho máximo, gastou 3% da bateria. Ou seja, dá para ficar mais de 15 horas direto deitado na cama assistindo meus vídeos. Olha só que belo programa de domingo. Vamos zerar o Escolha Segura. O carregador de 2 amperes ajuda a carregar a primeira metade da bateria em pouco mais de uma hora, mas o resto leva mais ou menos uma hora e meia. Olha, pensando que metade da bateria dá um dia inteiro e que você vai carregar em uma hora e pouquinho, tá ótimo! Aliás, a própria tela colabora para a manutenção da energia, afinal, conta com resolução apenas HD e uma taxa de brilho que não é das melhores. É só você sair de casa para perceber que não é o suficiente. De qualquer forma, ela não é ruim, não. É agradável, mas o Moto G5 entrega muito mais por um preço levemente superior. Continuando, na parte da frente temos o leitor de digitais, que funciona muito bem e, é claro, possui a típica capacidade de substituir os botões capacitivos, permitindo que você volte com uma jogadinha de dedo para a esquerda e que abra a lista de aplicações com movimento para a direita. Eu gosto bastante disso e é bom ver que está presente nos modelos mais simples. As moto-ações, por outro lado, foram capadas. Se é que dá para dizer isso. Nada de rotacionar para abrir a câmera nem de chacoalhar para a lanterna. A mototela até que está presente, mas só liga quando o celular for balançado, simulando uma pegada e não quando você passa sua mão na frente dele. Eu aprendi que se eu bato na minha mesa, dou um soco, ele liga. É bom, bela dica. Enfim, é chato não ter todas essas opções, que são a marca registrada da Motorola e que eu acho bem útil. Mas o próprio Android é uma versão bastante limpa do 7.1.1, apenas com ícones modificados para dar a cara da marca e a presença de um widget de previsão do tempo. Isso geralmente é bom para manter o equipamento funcionando de forma mais lisa. Aliás, esse é, junto com o Moto C Plus e o Moto E4 Não Plus, o primeiro celular da Motorola a usar um chipset da MediaTek. O MT6737 está presente nos três modelos e trabalha com um clock de 1,25 GHz, que junto com os 2 GB de RAM, permitem que você realize as tarefas mais básicas sem problema algum. Infelizmente, jogos mais pesados como Implosion, Breakneck e Modern Combat 5 sofrem engasgos e impossibilitam uma boa experiência. Outro ponto de atenção são os 16 GB de armazenamento, que já chegam com mais de 5 deles ocupados pelo sistema operacional. Talvez até o ano passado isso não fosse ruim, mas a maioria dos equipamentos de mesma faixa de preço entregam 32 GB de armazenamento atualmente. E sim, dá para colocar um cartão microSD de até 128 GB através da tampa traseira, mas você vai ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro. O equipamento conta com um GPS que funcionou bem aqui em São Paulo, sem me jogar para outros lugares como a maioria dos celulares chineses ou mais baratos fazem. E claro, conta com um giroscópio, essencial para aqueles que ainda jogam Pokémon GO. As câmeras ficam na média da faixa de preço, a traseira de 13 MP até que captura cenas legais em luz do dia, mas sempre sem uma faixa dinâmica boa. Com a HDR a situação melhora, mas é preciso ter paciência para conseguir uma foto boa. Em baixa luz, tudo tem que estar muito paradinho ou vai ficar borrado. O som do equipamento é melhor do que a maioria no quesito qualidade, além de contar com a tecnologia Dolby Atmos. Vale lembrar que o fone não é mais aquele mulambento que a gente já conhece. Temos aqui um intra-auricular bem legalzinho que dá para o gasto. E a câmera frontal de 5 MP segue o mesmo estilo, com fotos aceitáveis. E com problemas nas mais escuras. Não tem como. A minha conclusão é que o Moto E4 Plus é um celular de entrada que faz até que bem tudo o que ele se propõe. Ele é bem construído, tem leitores digitais, o processador e a RAM seguram todos os aplicativos mais básicos e jogos intermediários. E é claro, a bateria dele dura dois dias completo na maioria das situações. Infelizmente, ou felizmente, você tem um Moto G5 com uma configuração melhor em todos os quesitos, tirando a bateria por mais R$ 50,00. Ou um LG X-Power, que também tem uma configuração melhor e conta com TV digital e 4.400 mAh, também na mesma faixa de preço. Por isso, concluo que o Moto E4 Plus é um modelo bem legal, mas que pode se tornar uma opção realmente boa na hora que baixar um pouco de preço. Se você está vendo esse vídeo do futuro, dá uma checada nos links na descrição para conferir como está a cotação dele. E é claro, se gostou, compra por lá porque ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like que ajuda muito e é claro, se inscrevam no canal porque tem vídeo toda semana. E tem muito vídeo. É isso, meus amigos, e até a próxima! Uh! Foi mais um! Pô! Eu mesmo! Eu mesmo! Eu mesmo! É, claro! Caralho, assim não dá para trabalhar. O cara só tosse.